O que é a União de Sindicatos de Santarém? Quando analisada comparativamente com outras regiões do país, Rui Aldeano, coordenador da União de Sindicatos de Santarém, falou então das questões que afetam o distrito em termos laborais e que, na sua ótica, resultam em muito também da situação de perda demográfica. No próximo dia 30 de outubro, no auditório da Casa dos Patudos em Alpiarça, a União de Sindicatos do Distrito de Santarém irá realizar o seu 11º Congresso. O Congresso é um mental devido aos sindicatos filiados na CGTP a atuar no Distrito de Santarém, estando prevista a participação de 16 sindicatos e representação através de 113 delegados, essencialmente oriundos de empresas privadas, mas também de empresas do setor empresarial do Estado, do setor social e do setor público. De acordo com outros que são realizados até o momento, e antes de ter a realização do 11º Congresso, pretende-se que este seja um espaço de discussão, análise política e social, e sobretudo compromisso com as propostas que visem melhorar as condições de vida dos trabalhadores e restante povo no Distrito de Santarém. Para efeito de base de trabalho para a concretização dos objetivos do Congresso, e como é habitual, a União de Sindicatos encomendou ao Gabinete de Estudos da CGTP um estudo que seja o retrato socioeconómico do Distrito de Santarém. Ao conhecer os resultados do estudo, que agora vamos dar a conhecer, confirma-se as preocupações que há muito o movimento sindical tem manifestado relativamente à desertificação, envelhecimento, degradação dos serviços públicos e empobrecimento geral da população no Distrito de Santarém. Confirma-se também que, apesar de nos últimos 4 anos terem assistido a alguns avanços no que diz respeito à devolução de direitos e rendimentos, assim como ter sido acionado um travão na política de degradação e destruição de serviços públicos, que ainda muito há para fazer para combater as assimetrias regionais, melhor redistribuir a riqueza, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e populações, e, sobretudo, construir um Portugal soberano e com futuro. De acordo com o estudo, e se for exclusivamente observado de forma superficial, no que diz respeito à evolução demográfica, o Distrito perdeu 22.500 habitantes entre 2011 e 2018. Destacar que esta perda corresponde a uma perda de 5% da população do Distrito, o dobro do restante país em termos percentuais. Esta perda de população é mais acentuada nos concelhos de Coruj e de Mação, onde as perdas de população ultrapassam os 11%. Quando se analisa mais a fundo a realidade do Distrito, é fácil identificar os motivos por uma queda tão acentuada da população, nomeadamente, a continuação de políticas que colocam em causa o investimento no setor produtivo, primário e secundário, apesar das potencialidades do Distrito nesses setores, e insistência por parte do patronado em continuar com a política de precariedade e baixos salários. Relativamente à composição do tecido económico, constata-se que acentua a terceira seção da economia, sendo os serviços responsáveis por 66% do valor acrescentado bruto no Distrito. Salientar que o setor dos serviços, nas últimas duas décadas, sofreu enormes transformações, sendo hoje mais composto por IPSS e grandes superfícies, onde os salários estão sempre equiparados ao salário mínimo nacional e onde a desregulação dos horários é acentuada e com consequências para a qualidade de vida e a vida familiar dos trabalhadores destas áreas. Quanto ao emprego, em geral, diminuiu. No ano de 2017, existiam 187.500 pessoas empregadas na Usir e Médio Tejo, sejam empregadas por conta doutrem ou por conta própria. Entre 2002 e 2013, o emprego disponível caiu 24% e, apesar da recuperação ter-se iniciado em 2014, em 2017 ainda existiu menos 43.600 empregos que em 2002. Menos 19% dos empregos que em 2002. De notar que os principais setores afetados foram a indústria com uma redução de 34.000 postos de trabalho entre 2002 e 2016 e a agricultura que perdeu 17.600 postos de trabalho. A União dos Sindicatos manifesta a sua grande preocupação com o setor agrícola, pois é cada vez mais evidente que, embora tenham sido reduzidos bastantes postos de trabalho, o número de postos de trabalho disponível está a ser ocupado por trabalhadores migrantes, em condições de precariedade e com salários que, apesar de melhores aos praticados nos seus países de origem, apenas lhe permitem sobreviver, por vezes em condições consideradas como desumanas. O problema não está, nem nunca esteve, no facto de os trabalhadores emigrantes ocuparem postos de trabalho. Está, sim, na exploração a que estão sujeitos e a forma como os patrões se aproveitam das suas fragilidades, nomeadamente se encontrarem deslocados do seu país e longe dos seus familiares, para poderem acumular mais lucro. Mas se no setor agrícola a precariedade se justifica pela sazionalidade e o investimento na monocultura por parte dos patrões, o retrato da precariedade é transversal a todos os setores e atinge níveis bastante preocupantes no distrito. Em 2017, o peso dos contratos a termo era de 33% no distrito de Santarém, sendo a precariedade mais incidente no sexo masculino, 35%, e nos jovens trabalhadores, ou no escalão letário até aos 35 anos, a precariedade é superior a 50%, e no escalão letário entre os 18 e os 24 anos, chega aos 70%. Não só pela instabilidade causada pela precariedade, mas também pela diferença salarial entre vínculos precários e vínculos permanentes, entre menos 20% e menos 40%, a precariedade é criticável. Não admira, pois, que ao contrário do que tem sido apregoado pelo Governo do Partido Socialista, que os contratos a prazo não tenham sido resíduos. Pelo contrário, representa uma importante fonte de rendimento para o patronal e, como tal, usa-se e abusa-se da contratação a termo no distrito de Santarém. Estamos certos que os efeitos da precariedade se refletem no salário médio do distrito, sendo este 823 euros, menos de 13% que o salário médio nacional. Quanto aos salários, não deixa de ser paradigmático que, apesar do aumento do salário mínimo nacional e de algumas insuficientes atualizações salariais no período pós-troica, que o poder de compra se mantém abaixo do 2010, insensivelmente 22 euros. Embora os salários na administração pública sejam, em média, mais elevados, também devido às habilitações serem elevadas, Os trabalhadores no setor público são os mais afetados pela perda de poder de compra, uma vez que os seus salários se mantiveram congelados entre 2009 e que uma boa parte deles, ao serem atualizados por força do aumento do salário mínimo nacional, viram ser-lhes retirados os pontos que permitiam que transitassem na carrega. Os trabalhadores da administração pública perderam 9% do poder de compra entre 2010 e 2017. Quanto aos salários, não deixa de ser lamentável que o salário das mulheres continua a ser menor que o dos homens, fixando-se nos 760 euros, ou seja, menos de 103 euros mensais que a média do salário dos homens no Distrito de Santarém. Ainda uma especial atenção para o facto que nos Conselhos de Mação e Ferreira de Zezoro o poder de compra per capita não chegar a 70% da média do país. O Distrito está envelhecido, existindo mais de 95 mil reformados por velhice e onde na esmagadora maioria dos Conselhos a pensão de velhice é abaixo dos 435 euros da média nacional, que por si só significa já viver abaixo do limiar da pobreza. Quanto ao desemprego, e embora tenha diminuído nos últimos anos, em 2019 existiam 9.307 desempregados nos centros de emprego, número que a União dos Sindicatos sabe ser curto para o desemprego real, uma vez que não consideram os trabalhadores desempregados a frequentarem formação ou contratos de emprego e inserção. Dos trabalhadores desempregados, apenas 30% oferem subsídio de desemprego e o subsídio médio de desemprego é de 475 euros, abaixo da média nacional e que se justifica pelos baixos salários praticados e anteriormente referidos. Relativamente à qualidade do emprego, há a crescer ao flagelo da precariedade e baixos salários, em boa parte causada pela falta de coragem do Partido Socialista para chumbar as alterações às normas gravosas do Código de Trabalho que facilitam a caducidade da contratação coletiva e tendem a intensificar-se com as alterações ao Código de Trabalho aprovadas por PS, PSD e CDS e que entraram em vigor no dia 1 de outubro, há que manifestar a preocupação da União dos Sindicatos com os números da sinistralidade laboral. Entre 2000 e 2016 foram comunicados 159 mil acidentes de trabalho, sendo que destes 8.100 foram no ano 2016. É preocupante que entre 2000 e 2016 tenham morrido 270 trabalhadores em acidentes de trabalho no Distrito de Santarém. Recentemente, em visita à IFM Platex, aqui em Tomara, tivemos o retrato completo do que são más condições de trabalho e de como com facilidade podem surgir acidentes de trabalho ou contra a ação de doenças profissionais. Para finalizar, este retrato do Distrito de Santarém denunciaram os maus tratos que os serviços públicos têm sofrido, a título de exemplo. Na educação, entre os anos 2009 e 2018, encerraram 251 estabelecimentos de ensino no Distrito, menos 38% do que em 2009. Na saúde, persiste a enorme falta de médicos, tendo o Distrito o pior rácios que a restante média do país. No total, são 49 mil utentes sem médico de família. No Sardual, apenas 23% dos utentes têm a média de família e em Salva Terra de Magos, 51%. Também relativamente a outros profissionais de saúde, como os enfermeiros, os rácios são abaixo da média nacional, tal como várias vezes utentes, União de Sindicatos, Sindicatos de Enfermeiros Portugueses e da Função Pública têm denunciado no Distrito. Uma última nota, apresentada pelo estudo, rende-se com a degradação do Serviço Universal de Distribuição Vegetal. Os utentes, um pouco por todo o Distrito, têm sentido desde a privatização do CTT que o serviço tem perdido a qualidade e que os atrasos na entrega de correspondência são frequentes, o que já vê originar algumas jornadas de luta por parte dos carteiros no Distrito. Recorde-se que, na semana passada, terminou a jornada de luta dos carteiros do entroncamento, contra a repressão vivida no local de trabalho, fruto da falta pessoal para o volume de trabalho existente. Contudo, o desinvestimento torna-se mais evidente se tivermos em conta que em 2011, entre 2011 e 2017, encerraram mais seis estações do CTT no Distrito, a somar às 18 que já haviam encerrado entre 2005 e 2018. Foram 24 estações que encerraram entre 2011 e 2017, sendo o exemplo mais flagrante o encerramento da única estação do CTT no Conselho de Alpiarça. A União dos Sindicatos não pretende com este estudo dar uma visão caótica do Distrito de Santarém, mas sim revelar uma realidade que tantas vezes sentimos e que acabamos por consentir, pois pensamos que a nossa realidade é um caso isolado. Pretendemos que todos conheçam as matérias onde é preciso intervir e avançar, para que o Distrito seja mais desenvolvido e para que os trabalhadores que cá trabalham possam viver com dignidade e dar a qualidade de vida aos seus filhos que estes merecem. Um caminho que terá a ser feito pelos trabalhadores apoiados nos seus sindicatos de classe. Os sindicatos afetam-se à CGTP, que em conjunto devem travar a luta por melhores condições de trabalho. Acreditamos que é necessária uma alteração qualitativa nas regulações de trabalho e, por isso, o 11º Congresso irá discutir as seguintes medidas para os sindicatos no Distrito, tomem diligências e se avançam nos locais de trabalho com as seguintes reivindicações. O aumento do salário mínimo para 850 euros a curto prazo. O aumento geral dos salários, não inferior a 90 euros no ano 2020. A redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores. A concretização de 25 dias de férias para todos os trabalhadores. O maior controle por parte da ACT dos contratos precários e a sua conversão em contratos permanentes. O fim da desregulação dos horários de trabalho, com especial incidência do encerramento das grandes superfícies ao domingo, permitindo aos trabalhadores conciliarem pelo menos uma vez por semana a sua vida pessoal e profissional. Exigir a revogação das normas gravosas do Código de Trabalho, nomeadamente as taxas de atividade, a caducidade da contratação coletiva, bancos de horas, etc. Exigir o cumprimento integral da Constituição da República, inclusivamente no que diz respeito à exigência de serviços públicos universais, de qualidade e gratuitos. O reforço dos direitos e liberdades sindicais com forma de assegurar o cumprimento de direitos e o combate à repressão nos locais de trabalho. Gostaríamos de terminar esta conferência de imprensa com uma palavra de confiança nos trabalhadores do Distrito e como estamos certos nos próximos 4 anos que será possível melhorar as suas condições de vida e reduzir as assimetrias regionais. Uma melhoria não só dependente do comportamento político do Governo ou da boa vontade dos patrões, mas sobretudo da ação conjunta que os trabalhadores e os sindicatos da CGDPI vão desenvolver até 2023. Em relação ao novo governo, temos um novo governo que perspectiva tem-se indicado daquilo que se vai falando nestas matérias canceladas de abordar o chancado? Nós temos um livro em branco. A verdade é esta. No último mandato foi de longe, melhor que os tempos da Troika que tivemos e com o governo PSD-CDS. Só aquela coisa dos trabalhadores ligarem o telejornal e não serem insultados, não chamarem piedes, não dizerem que temos que aguentar mais precariedade, mais austeridade, já é um avanço. E houve efetivamente um avanço em algumas matérias, nomeadamente na reposição de salários, na reposição de direitos e que nós valorizámos. Mas também é verdade que o Partido Socialista, em final do mandato, quando já não tinha nada para negociar com os outros partidos, preferiu sem que estar à direita. Aliás, como é bom apanágio do Partido Socialista. E já agora dizer que nós, na CGTP, consideramos que é útil o Partido Socialista não ter tido maioria absoluta, porque assim vai ter que negociar novamente para aprovar orçamentos de Estado, para conseguir, não formar governo, mas para conseguir levar o seu programa à FAT. E portou-se muito mal. Chumbou as alterações ao Código de Trabalho, que nós sempre considerámos graves, e já agora dizer que a CGTP é unitária, tem sindicalistas de todas as frentes políticas, tem católicos, e mesmo pessoas do Partido Socialista na CGTP consideram que as alterações ao Código de Trabalho, nomeadamente os bancos de horas, a caducidade dos contratos coletivos, são negativas. O curioso é que o Partido Socialista, na oposição, concordava. Quando foi ao governo, preferiu-se encostar a PSD e a CDS. Pior, aprovou um novo pacote de medidas de alteração ao Código de Trabalho, que vem, de alguma forma, legalizar o excesso de contratos a termo, desde que os padrões, introduzindo uma taxa de rotatividade, desde que os padrões paguem uma taxinha, podem ter mais pessoas contratadas a termo, embora seja ilegal, porque existe regra para a contratação a termo. Veio a alargar o período experimental, ou seja, foi pior a emenda que o sedeto no final do mandato. As expectativas que temos agora é, ao pé do pano, vamos talhar a obra. Conforme o governo do Partido Socialista suportar, o governo do Partido Socialista já teve uma reunião com a CGTP, nós colocámos a necessidade de aumentar salários, todos os salários, se desbloquear as questões da contratação coletiva, para que não seja só o salário mínimo aumentar, mas que se valorize todas as profissões, e que se alterem outras coisas, conforme o Partido Socialista suportar, nós vamos agir. Há uma coisa que é certa. Eu lembro-me que no início do mandato do Partido Socialista dizia-se assim, bem, a CGTP agora vai ser amaciada, vai ser domesticada. Comprovou-se que houve mais greves durante o governo do Partido Socialista do que durante o governo do PSD-CDS. A luta continuou, noutros moldes, noutras fases, e é isto que nós vamos continuar a fazer, porque o nosso objetivo, efetivamente, é melhorar as condições de vida das pessoas e reduzir as desigualdades que existem no país. Falou no aumento da desertificação no distrito de Santarém. Portanto, o que é que acha que se deve a esta desertificação? Há zonas do distrito de Santarém que o país vai a isso, mas há outras zonas que não. A desertificação nota-se mais nas zonas onde existe menos indústria. E esta é uma realidade. Um país com potencial como nós temos para a indústria agroalimentária e até mesmo para a agricultura, é preciso haver um investimento especial para que se desenvolva a indústria. Mas não estou a falar de uma indústria tacanha. Tem que ser uma indústria virada para o futuro. Os nossos jovens formam-se. Felizmente, a maior parte de nós tem a possibilidade de colocar o filho a tirar um curso, uma licenciatura, um mestrado na universidade. Felizmente, porque assim é. Se não só os filhos, os ricos, é que podiam tirar cursos. Mas depois, para se fixarem cá, tem que haver emprego. Emprego para os cursos que eles tiram, que geralmente está assediado em Lisboa, Porto, ali à volta, nas zonas industriais. E tem que ser emprego com qualidade. Ora, vejamos. Se hoje uma empresa oferecer a um jovem um vencimento licenciado de 650 euros, como é que esse jovem vai constituir família? Como é que vai alugar uma casa? Como é que vai comprar uma casa? E é o essencial. Aumento geral dos salários e, sobretudo, investir no emprego. E a situação do emprego, por os números que foram aqui ditos, não é boa. E existe a perspectiva que só existem 9 mil desempregados inscritos, mas depois formos a ver, existe muito mais gente que já não é considerada porque nem sequer recebe em subsídio de desemprego. O Rui falou na questão do setor primário, que é a agricultura, que é fundamental para o distrito. Talvez o primeiro elemento económico do distrito temos uma ministra que é do distrito que benefícios podem ouvir daí. Ah, nós não. Nós não é... Como se costuma a dizer, quem vê caras não vê corações. Nós não é por aí. Nós avaliamos políticas, não avaliamos pessoas. Já não é... Vou-lhe dizer assim, já não é a primeira vez o ministro Vieira da Silva, que foi ministro do Trabalho, foi eleito pelo distrito. Várias vezes nós temos deputados do distrito na Assembleia da República e depois votam contra o distrito. Olha, por exemplo, a extinção das freguesias, não é? Portanto, não é por aí. Quem vê caras não vê corações. Nós avaliamos políticas e esperamos que a política seja favorável aos trabalhadores. nomeadamente no setor da agricultura, como foi aqui referido. Tem que ter atenção a tipo de trabalhos, de empregos que existem hoje na agricultura. A preocupação que nós temos com os imigrantes é legítima. Quando nós vemos imigrantes do Paquistão, da Índia, muitas vezes a viver em condições subhumanas, não é que o patrão não paga um vencimento. Não é um vencimento digno para quem anda a trabalhar no campo, para quem anda a produzir. É preocupante. Primeiro, porque são postos de trabalho que ajudam a reduzir o custo aos trabalhadores de nacionalidade portuguesa. E depois, porque as pessoas, independentemente da cor da pele ou da sua nacionalidade, têm que viver com dignidade. É uma questão humanitária. E hoje passam situações no distrito muito complicadas. Porque nós vemos restos de imigrantes a chegarem, mas depois não há qualquer controle, não existe qualquer apoio. Nem a ACT tem mais humanos para fazer uma fiscalização efetiva, o que nos preocupa. As IPSS, as Misericórdias, os velados privados, portanto, são os sinais de um distrito a envelhecer. Mas também são uma grande fonte de emprego. Sim, em algumas localidades são o maior. Em algumas pequenas freguesias são o maior. As IPSS, por exemplo, são um caso até quase exemplar daquilo que são as propostas e que são o trabalho do movimento sindical. Tem uma confederação, a CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que todos os anos negocia salários com os sindicatos e, inclusivamente, temos conseguido negociar também condições de trabalho. Portanto, as IPSS ainda este ano se recuperou o direito ao pagamento do trabalho em dia e feriado a 100%, que é uma situação que está no Código do Trabalho e que está, por exemplo, no setor das Misericórdias. Portanto, está previsto que os trabalhadores só recebam o vencimento de 50% no trabalho em dia e feriado, ou seja, pagam para trabalhar, só recebem metade do dia, quando trabalham um dia mais que os outros, pagam meio-dia de trabalho para irem trabalhar. Nas IPSS conseguimos recuperar esse direito e, inclusivamente, é um setor onde o salário mais baixo neste momento, apesar de não ser, não estar próximo daquilo que são as nossas reivindicações, os nossos objetivos, é um setor que o salário mínimo neste momento eu penso que está nos 610 euros. Portanto, é o valor mais baixo da tabela salarial. Continua a manter um conjunto de direitos como as de outurnidade, isto é uma tabela salarial que está atualizada, portanto, consegue-se negociar ali aquilo que nós propomos para os outros setores e é importante devido ao papel que isso está a ter e o papel que esse setor está a ter no distrito, nomeadamente, há muitas aldeias que é o único posto, os únicos postos de trabalho que são criados é nas IPSS, é nos centros paroquiais, é nos centros sociais, é nos centros nas associações de reformados. Esta coisa dos baixos salários, nós temos mesmo que romper com os baixos salários. Enquanto nós não rompemos com os baixos salários no distrito, estamos tramados. O país não anda para a frente, nem o país, nem nós nas nossas vidas particulares, porque nós precisamos imenso de romper com os baixos salários. É inadmissível com o aumento do salário mínimo e o problema não está no aumento do salário mínimo. Com um eletricista passa a ter na tabela 605 euros. Com um ajudante eletricista seja 600, ou seja, o profissional oficial de quem o anda a ajudar é 5 euros. É inadmissível, estamos a falar de profissões qualificadas e podemos ir todas as outras profissões que não sejam só da construção civil. E este é um objetivo que nós temos e que no Congresso nós não queremos que o Congresso seja só um momento em que o pessoal vai ali e diz o que é que se está a passar nos setores. Não. Queremos que se discutam propostas para depois dali começarmos a espalhar pelas empresas para ver se por baixo a partir dos locais de trabalho conseguimos realmente como temos conseguido neste caso das IPSS porque isto não é só discutido lá por cima depois tem a força dos trabalhadores por baixo o SESP tem que conseguir fazer esse bom trabalho mas noutras empresas consegue-se 20 euros 30 euros de aumento ainda há pouco tempo se conseguiu na companhia das Osírias que já há 10 anos que não tinha um aumento salarial e é uma empresa do setor empresarial do Estado que podia muito bem dar os aumentos salariais é um caminho que temos que fazer e estamos a ver se o Congresso vai ser um momento de discussão mas sobretudo um ponto de partida para no final de 2009 início de 2020 de conseguirmos fazer aqui algum caminho sendo que a reivindicação que nós estamos a propor é 90 euros de salário para todos isto pode parecer utópico pode parecer difícil mas pensarmos na economia no seu todo as coisas começam-se a construir e é possível a construir o o o o o o o Amém.